Os homens só virem se puderem fumar maconha. Aí o Bonitácio disse, olha, atrás dos homens. Aí tinha uma tapadeira, que vocês todos sabem muito bem o que é. E atrás da tapadeira tinha um espaço cultural, como eu costumo dizer, onde ficavam as cadeiras, tal, a mesa. E a turma do Jimmy Cliff lá se entorpeceria. No Reganite. 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 Aí, eu. Aosada. Fui dar uma voltinha pelo cenário, não tinha fala nenhuma, importante. Foi atrás da fumaça. Fui dar uma voltinha, abri a cortina. Que fumaça é. Fumaça é. Estava lá, os negão todos lindos. Aí eu falei, hi. Hi. Aí, want a smoke? Eu falei, yes, just a little. Achei que ele ia me dar.